Something more than love, something I can feel, I want to suck your blood. Vem, vai, vai. Como é que é, maltinha do YouTube? Aqui é o Alex Seixeira para mais um vídeo. E sejam muito bem-vindos a Futebol Manager 2017 no canal com o nosso Arcozelo. E malta, este é o penúltimo episódio desta época. Acho eu. Porque só faltam 6 jogos. Cada episódio leva 3. Portanto, este é o penúltimo episódio. Quer dizer, não sei se estes dois sobem logo, se vão a uma fase final. Mas eu vou dizer que é o penúltimo episódio. E se não for, azar. Vamos jogar aqui contra o São Lourenço do Douro. Que está em 11º lugar. E é muito importante conseguirmos aqui uma boa vitória, malta. Até porque, assim, fica como seja possível. Uma reviravolta na posição, não é? E nós consigamos aqui ficar com mais dois pontos que o 3º lugar. E que o 2º, que neste momento está empatado connosco. Nós apenas estamos em 1º, devido à diferença de golos. Não, aliás, ao facto de termos ganho os dois jogos. Ainda não jogamos com a pasteleira, é verdade. Vamos jogar. Não sei se neste episódio e se no próximo episódio, onde tudo se decide. Mas vamos ver, malta. Vamos indo e vamos vendo. Um jogo de cada vez. Uma final de cada vez. É importante perceber que temos de vencer, seja lá por onde for. Supostamente somos superiores, mas não vamos aqui menosprezar o adversário. Costinha. Nandinho. Nandinho deixa para vale. Oh, fuck. Atenção, aqui, Lipinho. Perdeu a bola. David vai no contra-ataque. Olha o São Lourenço do Douro. São... David. David. Ui, passou. Chutou. Mas para longe. Perigoso, perigoso. Atenção, Nandinho abatou o canto. Corta. Recupera aqui Miguel Saninho, mas não deu em nada. E vai para lançamento de linha lateral. 0-0 aqui aos 6 minutos. 0 para o São Lourenço do Douro. 0 para o Cusilo. Jogo complicado. Vamos lá, caraco. Vamos lá, Arcos e Alô. 30 minutos. 0-0. Sampaio, trocado. Perdeu a bola para Nandinho. Nandinho deixa em Azevedo. E que bem. Azevedo tenta jogar, mas corta Melro. Melro deixa para Sampaio. Sampaio vai no lado direito. Tenta fazer o passe. Tem a pressão. Melro. Melro deixa para bolinhas. Bolinhas para Sampaio. Sampaio deixa para Davido. Perigoso esta vida. Deixa para Louro. Louro joga na frente para bolinhas. Bolinhas faz um ao passo. Corta Cunha. Cunha deixa na esquerda para Nandinho. Joga muito bem com Azevedo. Azevedo avança. O goleador deixa para Amaral. Amaral descobre Miguel Saninho. O golaço. É no set. É indefensável. É golo do Arcozelo. Miguel Saninho. E com este resultado o Arcozelo fica com mais dois pontos que o Estrela de Fanzeres. Atenção. Olha aqui. Recupera a bola. Nandinho. Nandinho joga para Vale. Vale joga em costinha. O Defesa Central joga para Amaral. Descobre Azevedo. Miguel Saninho. Que golo. Que golo. Meu Deus. Miguel Saninho outra vez. De longe. Que volta a marcar com um golaço. Meu Deus. Que agressividade. Estrela de Fanzeres que está empatadíssimo neste momento. Que golaço. Grande exibição aqui do Arcozelo. Fica com mais dois pontos que o equipado aqui em segundo lugar. E isso é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Arcozelo. Arcozelo. Manaca. Amaral. Amaral a cruzar. Nandinho. Golo. Hoje é noite de grandes golos. 3-0 para o Arcozelo. Está feito. Com este resultado o Arcozelo fica com mais dois pontos que a equipa adversária que está em segundo lugar. Não. Neste momento a pasteleira começou a ganhar. E fica com 52 também. Vale. Vale perde. Vila Nova a cortar. Mas corta a costinha. Cunha. Cunha tem a bola. Pode deixar no meio. É isso que faz. Deixa para Amaral. Amaral com uma finta. Deixa para Azbedo. Grande finta Azbedo. O goleador hoje não faz golo. Vamos lá. Vamos lá equipa. Atenção. É Oliveira que lá vai. Oliveira tem a bola. Pode deixar no meio. É isso que faz. Mas perde. Faz mal passo. Sampaio. Sampaio deixa para Guimarães. Olha Guimarães não avança. Deixa para Sampaio. Sampaio pode jogar na direita. E se faz deixa no outro Sampaio. Sampaio cruza. Davide. E falhou. Peitaça. Grande guarda redes. Davide a falhar na cara do golo. Vila Nova. Corta a Amaral. A bola sobre para Sampaio. Vila Nova de novo. Cruza e a bola vai para Canto. 87 minutos. Ramaco faz o Canto para longe. Sampaio. Ale Ale. A Pasteleira vai ficar empatada. Bom bom era que a Estrela de Fanzers ficou empatada e a Pasteleira também devia ficar. Grande vitória aqui em manos. A Estrela de Fanzers empatou. E a Pasteleira tem os dois. Está aqui. Tem o 2-0 ao Poderoso. Maltinha vemos-nos no próximo episódio. Até já. Estamos de volta maltinha para mais um jogo desta vez contra o Peruzinho. Vamos ver o Peruzinho que está em décimo lugar. Nós estamos em primeiro juntamente com a Pasteleira. Vamos lá ver se ganhamos este jogo. É importante. Nós todos sabemos isso. Aliás todos os jogos são importantes. Não me canso de dizer isso. Porque agora estamos na fase final. Faltam apenas 5 jogos. E todos nós sabemos que um ponto perdido pode ser igual a um campeonato perdido também. E isso não é nada bom para nós. Porque nós já perdemos a taça. E isso custou-me porque estávamos nas meias finais. E não éramos equipa favorita. E mesmo assim fomos dar luta. E agora imaginem que era perder este campeonato. Sendo que nós temos estado numa época fantástica. Meias finais. Sempre na luta pelo campeonato. Vale. Lipinho. Cruza essa merda. Cruza. Já. Bem Oliveira. Caraca o meu. Varandas. Vaz. Vaz deixa para Domingos. Olha Domingos. Estava a ver. Também já só faltava esta. Opa. Para cima deles pá. Peitaça. Stefano. Stefano deixa para Jorge. Jorge para Varandas. Varandas para Rocha. Rocha tem a bola. Domina deixa para Jorge. Jorge para Varandas. Olha o Peruzinho. Varandas. Varandas. Foda-se meu. Caraco meu. Eu preciso ter sorte mano. Foda-se. Oh. Por amor de Deus mano. Arremata tudo que é sítio também. Foda-se. Oh. Anda Amaral. Grande a passo. Foda-se. Caraco. Era no lado contrário meu. Tinhas o... O séninho a entrar caraco. Foda-se. Foda-se. Fogo mano. É que eles ainda por cima estão empatados meu. Estão empatados. Joguem à bola caraco. Foda-se. Que é que tu derrumado até golo não? Fogo. Sai daí mano. Não andas a jogar um caraco há imenso tempo meu. Até metes nojo ao Lipinha. Fodei a manaca. Sai. Não vou deixar eles estar. Foda-se. Foda-se. Já perdemos o jogo. Caralho. Perderam um jogo destes. Foda-se meu. Nenhuma oportunidade de causarmos na segunda parte. Mas que merda é esta? Olha para isto. Juta a bola para a frente caraco. Foda-se. Mas recorde de merda mano. Foda-se. Até já malta. Bem malta. Vamos jogar agora contra o que estuma. E se eu perder vou aziar muito. Já estou aziada. Então se eu perder a minha nossa. Vai ser. Vai ser. Vou flipar de todas as formas efetivas. Fogo. Só me faltava mais essa. Realmente. Voltar a perder era. Era. Enfim. Já não me chega a ter perdido uma vez. E não ter ficado em primeiro lugar. Vou jogar. Fogo. Puta da zia meu. Vai lá malta. Temos tido muitas armas. Fogo. Vamos ver se nos vingamos. Pelo menos estamos a jogar em casa caraco. 10 minutos nada. 12 minutos nada. Vamos lá caraco. Foda-se. Vai ser gol deles. Ah puta que. Ah. Fogo. Caralho mano. Foda-se. Para cima deles caraco. Matias. Macedo. Bem Oliveira. Bem caraco. Vamos. Oh mano. Foda-se. Fábio a furada. Macedo. Bom corte. Bruninho. Puta que pariu. Caralho. Foda-se. Não jogam uma merda mano. Que puta da zia mano. Foda-se. Para a cambada de filhos da puta mano. Foda-se. Não são capazes de chutar uma puta de uma bola mano. Caralhos. Fodam meu. Nenhum puto de um passe meu. Foda-se meu. A perder em casa contra estes marrecos mano. Puta que pariu meu. Está bom para eu a ziar. Fogo. Já ganhei a bola. Mas é palhaços pá. Ainda passe. Aparece no meio. Aparece no meio. Foda-se. E vai ao posto. Está a puta que deita-te mano. Andam a borrar-se todos meu. Devem andar a comer merda às colheres mano. Foda-se. Devem andar a comer merda às colheresinhas mano. Foda-se. Até que isto pariu meu. Foda-se. Ah vai te foder a cunha. Também não jogas uma pizza mano. Foda-se mano. Façam pressão nos gajos meu. Entradas agressivas meu. É isso que eu tenho definido caralho. Qual é a dificuldade? Dá-lhe porrada mano. 2-0. Foda-se. Ah só. Só ganho das golos meu. Só entram ganho das golos. Foda-se mano. Ah assim não vale a pena. Puta que pariu mano. Que a puta da zia mano. É que se eu não tivesse. É para isto isto é. É tudo deles caralho. É tudo deles. Foda-se. Palhaçada mano. Foda-se meu. Não jogam uma pizza meu. Não jogam um carago meu. Havia um descheio de divisão caralho. Até o ganho está à nossa frente. Até o caralho do ganho está à nossa frente. Foda-se mano. Ah puta que os pariu a todos meu. Ah merda mais a bola meu. Dá-lhes a bola. Mete a puta da bola na nossa área. Foda-se mano. Dá-lhe meu. O que é isto meu. Foda-se mano. Eu já não digo nada meu. Eu já não digo nada. Puta que os pariu a todos meu. E desceu para a puta da segunda divisão meu. Que isto é. Meu Deus mano. Meu Deus. Eu nunca. Nem os infantis jogam tão mal. Foda-se. Meu Deus meu. Foda-se. Isto é. É matar-me de coração meu. Foda-se. Quis apanhar todos no cu meu. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar. Subscrever e partilhar. E acima de tudo não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Continuação. Obrigado por terem assistido. Foda-se. Foda-se.